Boas então, tamo aqui manos em mais um vídeo do canal, dessa vez com vocês Assassin's Creed 4 Black Flag Para mais um tutorial do game, onde eu vou mostrar para vocês como liberar as pistolas douradas mano Esses pares de pistolas muito bacanas que a gente tem aqui no game Que são pistolas bastante fortes mano, sendo uma das melhores pistolas que a gente tem aqui no jogo Para a gente estar usando, e a gente consegue liberar elas através de missões secundárias Assim como foi com as espadas pistolas, que são aquelas espadas maneironas lá mano Que o Edward atira enquanto está usando elas né A gente consegue liberar essas pistolas douradas através de missões secundárias também Assim como as espadas pistolas, mas antes eu vou mostrar aqui para vocês uma demonstração delas né Para ter certeza que ela é boa mesmo mano, sacar só um hit aqui no soldadinho comum E também um hit aqui no inimigo oficial né, que são aqueles mais fortes Que a gente precisa estar derrotando com um contra-ataque Mata de boa pessoal, um tirinho só, uma pistola muito boa que a gente tem no game Eu vou mostrar para vocês agora como a gente libera elas Mas antes de não se inscrever, deixar o seu gostei e se inscrever no canal Que eu não sei nem que ajuda pra caramba na divulgação E também comentar aí embaixo mais coisas que vocês querem ver aqui no canal de Assassin's Creed 4 Que eu posso estar dizendo para vocês sem problema nenhum, belezinha? E sem delongas, muito fácil pessoal, muito simples Também assim como as espadas pistolas, bem escrito aqui na descrição já dela né Como que a gente consegue estar adquirindo elas Que é fazendo todos os contratos navais do game O que que é isso? O que que são os contratos navais do jogo? Os contratos navais são contratos, são missões secundárias que a gente faz Usando o nosso navio, usando o gralha aqui né No jogo, no total são 15 contratos, eu já fiz todos aqui Eles ficam espalhados pelos fortes do jogo né Os fortes navais que a gente entra lá com o navio Ele fica vermelho no mapa né Ele começa a atacar a gente quando a gente chega perto A gente tem que derrubar, conquistar esse forte primeiro E depois vai aparecer a missão de contrato naval nele pra gente estar fazendo E as missões de contrato navais são bem simples Assim como as missões de contrato de assassinato A gente tem que derrotar um navio no mar Então a gente pega o nosso querido gralha aqui full upado Vai no navio que a gente quer afundar E pronto, bem simples mano A gente faz isso aí umas 15 vezes e consegue estar liberando as pistolas douradas Muito simples, muito fácil Mas tem detalhes, tem detalhes Primeiro é que você precisa estar com o seu gralha upado né Pra estar conseguindo aqui derrotar os navios sem muita dificuldade Recomendo aí você dar uma upada nos canhões, no morteiro também que é muito bom mano E também no casco, principalmente o casco e os canhões que são os principais aqui Itens do game pra gente estar tankando qualquer navio Pega aí, pega aí as plantas de elite né Do seu navio gralha, dá uma upadinha nele pra ficar susta, sou de bola E a segunda observação que a gente tem aqui nos contratos navais Em relação ao último contrato naval Que ele fica num forte lá no final do mapa né Você tem que fazer todos os outros fortes primeiro E também esse forte em questão E todos os outros contratos navais primeiro Que aí sim vai aparecer esse último contrato naval pra você No mapa você tá completando todos os 15 contratos E assim tá liberando as pistolas douradas no game E o nome do último forte é o Serra Nila Que você precisa tá fazendo Pra tá conseguindo o último contrato naval do game Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Vídeo bem curto Só mostrando como liberar as pistolas douradas aqui no jogo Esses pares de pistolas muito bacanas Mano, um dos mais fortes que a gente tem aqui no game Que você tá usando em conjunto com as espadas pistolas Que a gente já liberou em um vídeo passado, belezinha? Isso aí, deixa o gostei, inscreve no canal, ative o sininho Que ajuda bastante na divulgação Comente aí embaixo também qualquer coisa Mano relacionada a vários games Principalmente de Assassin's Creed Que eu sei que vocês curtam pra caramba aqui no canal E em breve vou mostrar pra vocês como liberar essa roupa Muito show de bola, cara, aqui do Edward O traje triplário do game Que é outra missão secundária muito bacana, cara Que tem umas historinhas e tals Pra gente pegar chaves, né? Muito top esse traje E vou mostrar pra vocês aqui também no canal Como a gente libera essa roupa no próximo vídeo, belezinha? É isso aí Então se inscreve no canal pra não perder esse vídeo E até o próximo, falou!